Olá pessoal, sou Henrique Sturibio, Auditor de Controle Externo aqui no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e hoje iremos falar um pouco sobre nossa plataforma de análise automatizada de licitações e contratos. Essa plataforma é composta por diversas tecnologias e sistemas, dentro do quais ainda destaque ao Colare e ao Esmeralda. Aqui nós temos uma visão geral desse conjunto de soluções e o papel de forma genérica que cada uma dessas soluções elas desenvolvem. Eu vou falar mais para frente um pouco sobre cada uma dessas soluções e como elas atuam. A gente tem aqui no centro o Esmeralda, que é o robô que faz busca de indícios de irregularidade e que é capaz de identificar o risco presente sobre as licitações e contratos. Nós temos aqui na esquerda o Colare, que é o sistema por onde são definidos os dados que nós vamos receber dos nossos jurisdicionados e é por ele também que o jurisdicionado paga a transmissão, então ele funciona aqui como interface com o jurisdicionado. Nós temos aqui à direita a mesa de trabalho, que é o Mestra, que é onde o nosso auditor, a pessoa que atua na área de fiscalização, tem acesso a essas informações, a esse conteúdo que foi produzido pela plataforma. Falando um pouquinho melhor do Colare, o que é o Colare? O Colare é um acrônimo de construtor de layouts e regras e é a plataforma por meio do qual o TCM recebe as informações. É aqui também que são definidas essas estruturas. Então, através dessa ferramenta, o tribunal vai construir uma estrutura de dados que vai ser utilizada para a transmissão de informação pelos jurisdicionados e é a partir do recebimento desse dado os outros sistemas vão atuá-los. Ainda sobre o que é o Colare, cabe pontuar aqui algumas características de destaque dessa ferramenta. O Colare permite a construção dinâmica de layouts e regras. Então, através do uso dessa ferramenta, como eu já havia falado, é definida a estrutura de dados que vai ser recebida e é no Colare também que a gente faz a vinculação das regras que vão ser aplicadas sobre esse conjunto, inclusive as regras que são executadas pelo robô. Eu vou falar mais adiante, detalhar essas categorias de regras, mas é no Colare que elas são definidas. O Colare pode ser integrado com o sistema de gestão do jurisdicionado e essa é uma característica muito importante da ferramenta porque ela facilita o trabalho de prestação de contas por parte do gestor. O gestor, ao executar as atividades dele no dia a dia, ele tem dentro do seu próprio sistema uma funcionalidade para transmitir os dados, para transmitir as informações do município para o tribunal. Então, ele não precisa sair do sistema dele, acessar um sistema do tribunal, incluir essas informações. O próprio sistema dele comunica com nós, fazendo uma comunicação direta de sistema e entre sistemas. Isso também garante a qualidade dos dados que estão sendo transmitidos. porque nessa comunicação sistema-sistema, a gente mitiga ali a hipótese de um erro humano nessa transmissão. Além disso, o Colare utiliza certificado de CP Brasil, conferindo segurança jurídica às informações e às ações que são executadas nessa plataforma. E a identificação dos usuários, ela é feita com base na integração com os dados da Receita Federal do Brasil e com os dados do Tribunal Regional Eleitoral aqui do nosso Estado. Então, o Colare consegue identificar as pessoas adequadamente a partir dos dados da Receita, sabe também quem foi os prefeitos eleitos, os vereadores eleitos, através desses dados que a gente consome de outras potações. E ainda, agora um pouco sobre a construção de regras, ainda aqui dentro da plataforma Colare, as regras são um conjunto de definições que são vinculadas aos layouts para serem aplicadas na transmissão de dados. A gente separa essas regras em três categorias, aqui a gente tem uma ilustração melhor. A gente tem aqui as regras em sentido amplo. Então, essas regras são separadas em regras de integridade, regras de recepção e pontos de controle. Aqui no lado esquerdo, nós vemos as regras de integridade junto com as regras de recepção. Essas duas categorias, elas atuam no momento da transmissão da informação e elas têm o objetivo de garantir a qualidade dos dados que estão sendo transmitidos. Então, com essas regras, a gente consegue garantir que a informação faz parte de um todo coeso. Então, se eu estou recebendo o resultado de uma licitação, eu tenho a garantia de que eu tenho os dados da abertura, de que o item que está sendo declarado um vencedor foi... eu tenho informações prévias sobre ele, sobre a sua descrição, seus valores, etc. Então, essas regras, elas objetivam isso, garantir a qualidade dos dados que estão sendo transmitidos. Por sua vez, os pontos de controle que estão aqui à direita, eles atuam na fiscalização. Eles objetivam o que a gente chama de auditoria eletrônica. Então, os pontos de controle, o seu momento de aplicação é após o recebimento dos dados. Então, depois que os dados já estão no tribunal, é que os pontos de controle são aplicados e ele é executado pelo Esmeralda, que nós vamos falar adiante. Então, aqui nós voltamos à visão geral, falei um pouco do Colare, que é o sistema que recebe os dados dos funcionários. o Colare é o meio de transmissão, pelo qual o gestor utiliza para transmitir as informações para o tribunal. E após o Colare receber essas informações, o Esmeralda utiliza essas informações junto com acesso a outros sistemas e outras bases, inclusive bases externas, para gerar informações que vão ser consumidas pela nossa equipe de fiscalização. Então, aqui sobre o Esmeralda, o Esmeralda é o robô que processa de forma automatizada os pontos de controle sobre os dados que são recebidos pelo Colare. É importante destacar que essa análise automatizada é executada sobre todos os dados que nós estamos recebendo. Hoje, as equipes de fiscalização, nessa temática de licitações de contratos aqui no tribunal, elas atuam através de uma amostra. Então, é feito um controle de amostra. Dentro da população, das licitações de contratos são selecionados alguns casos que são fiscalizados por um auditor humano que faz um trabalho mais detalhado, inclusive com visitação e lógico que for o caso. Com o Esmeralda, essa seleção de amostra, ela pode partir do risco que foi identificado pelo robô. Então, o robô foi atrás de evidências, buscou informações que são relevantes para determinar o risco daquela licitação ou contrato. E, a partir disso, ele entrega um índice que pode ser utilizado no controle de amostra. Uma característica importante do robô também é que o trabalho dele é baseado em integração de sistemas e serviços. Então, dentro do trabalho do robô, ele já aproveita serviços, trabalhos que são executados por outro sistema. A gente não precisa implementar dentro do robô todas as atividades que ele vai executar para buscar a evidência dentro daquele campo. Eu vou dar um exemplo mais adiante para ficar mais claro. O importante é que ele é essa característica de integração. O trabalho, o resultado do robô gera um índice de relevância, que é um cálculo feito sobre os pesos dos pontos de controle que gera o risco, como a gente pode ver aqui. Esse peso é uma medida de relevância que é atribuída ao ponto de controle no momento da construção. Então, o quão mais relevante eu identificar que aquele determinado ponto de controle é, eu vou atribuir um maior risco a ele. Então, no momento da construção, da definição daquele ponto de controle lá no colário, junto a ele eu já coloco um risco. Esse peso é utilizado para calcular o índice de relevância, que nada mais é do que o risco sobre aquele conjunto de dados. Aqui nós temos alguns exemplos desses pontos de controle. O primeiro deles aqui é a verificação da validade dos documentos informados. Então, o robô, no momento do seu processamento, ele tem acesso às bases de dados da Receita Federal e lá ele consegue verificar a validade dos documentos das pessoas, ele consegue verificar, por exemplo, a data de nascimento de uma determinada pessoa física, para verificar se a idade é compatível com o eventual tipo de contrato que está sendo realizado. Tratando de pessoa jurídica, ele verifica a data de construção da empresa, verifica se existe alguma coincidência com a data do início da gestão de um determinado gestor, que está responsável por aquele contrato ou pela administração do município. Então, através desses dados, ele consegue fazer alguns cruzamentos, verificando se existe algum risco presente a partir dessas informações. Ele também faz busca por sanções administrativas, que podem ter sido aplicadas tanto pelos municípios pelos municípios aqui do Estado, como por outros órgãos da administração pública. Aqui eu dou um exemplo daquela integração que eu havia falado. Ao incluir esse ponto de controle para verificação pelo Ineralda, a gente utiliza um serviço que é disponibilizado pelo governo federal. Além de consultar as nossas próprias bases, a gente usa um serviço do governo federal que me diz se um determinado CNPJ ou CPF, um determinado fornecedor, ele recebeu alguma sanção administrativa que o impede de celebrar um contrato com o município aqui no Estado, por exemplo. Então, nós não precisamos importar esses dados, nós não precisamos ter esses dados aqui na nossa base, porque o robô vai lá, verifica junto a esse serviço do governo federal se existe alguma sanção administrativa aplicada para aquele documento. Retorna isso e utiliza o retorno dessa informação no cálculo do liso. O Esmeralda também faz verificação se existe indício de fracionamento de despesa, que pode configurar, por exemplo, uma bula à licitação. Então, através de cruzamento de informações, ele verifica se existe algum indício de fracionamento de despesa. Ele verifica se existe eventual conflito de interesse entre os responsáveis pelo processamento da licitação, por exemplo, uma pessoa que é sócia da empresa que está sendo contratada e, ao mesmo tempo, ela é servidor do município. Então, o robô também faz essas verificações em busca de eventuais conflitos de interesse. Ele também verifica se os requisitos legais foram atendidos, então, prazo mínimo, valor teto para determinada modalidade de licitação, se as publicações exigidas foram realizadas. Ele também faz essa verificação dos requisitos legais. Ele faz uma verificação da adequação dos preços homologados no resultado de licitação e num contrato. Então, ele verifica se aqueles preços estão adequados às estimativas que foram informadas anteriormente. Ele também verifica se esses preços que estão sendo homologados não são inexecuíveis no termo da lei, aquela inexecuibilidade presumida. Então, ele faz essa verificação em busca dessa verificação se existe uma adequação dos preços. Ele também verifica uma adequação dos critérios do contrato com o posto da empresa, principalmente em relação ao valor. Nos dados da Receita Federal, a gente tem algumas informações sobre o posto da empresa, então, a gente utiliza essa informação da Receita para cruzar com os dados do contrato e ver se existe uma adequação do porte com o contrato. Se não houver, essa informação vai compor o índice de risco. Então, aqui a gente tem alguns números do Esmeralda. Hoje, o Esmeralda, ele executa 55 pontos de controle. Esses pontos de controle geraram 130 mil análises que já foram realizadas, que são fruto de um milhão e meio de pontos de controle executados. Então, esses 55 pontos de controle já foram verificados mais de um milhão e meio de vezes, e essas verificações geraram 130 análises, que são sobre licitações, contratos, aditivos, etc. Desses um milhão e meio de pontos de controle, 200 mil foram positivos. O que isso quer dizer? É que em 200 mil situações, o Esmeralda encontrou aquilo que teria uma evidência. Essa informação, que pode até parecer um pouco alta, ela também é utilizada para subsidiar a melhoria dos próprios pontos de controle. Como eu havia dito antes, a construção dessas regras, dos pontos de controle, elas são executadas dentro da própria ferramenta. Então, a partir de uma informação como essa, a gente tem condições de verificar que o comportamento de um ponto de controle está adequado dentro daquilo que ele foi proposto. Se a gente identificar alguma melhoria que a gente tem para fazer, a gente vai dentro da própria ferramenta e faz os ajustes que são necessários, de forma a evitar a ocorrência de faltos positivos. Está certo. Feito essas análises pelo robô, ele compõe o índice de relevância, que eu havia falado, a gente pode ver aqui a direito. E a partir desse índice de relevância, as áreas de fiscalização podem fazer a atuação humana mais detalhada, tendo acesso ao relatório que o Esmeralda gerou. Então, ele gera esse índice e entrega um relatório detalhado. Olha, eu olhei isso, eu verifiquei aquilo, existe essa situação aqui nesse contrato, existe essa situação com essa pessoa. Quando eu verifico essa pessoa com determinada situação, eu identifiquei essa informação relevante. Então, ele gera um relatório e disponibiliza isso para o servidor da fiscalização utilizar na sua análise. Além disso, o Esmeralda, a partir desses dados do Esmeralda, a gente também consegue gerar visões macro que podem ser utilizadas pela área de fiscalização em busca de irregularidades para eles atuarem. A partir dessas informações macro, eles podem ir navegando, fazendo buscas mais detalhadas, tentando identificar situações, saindo do mais genérico para chegar no mais específico de situações de irregularidade aonde uma atuação humana é necessária. Então, eu apresentei aqui o Esmeralda, o trabalho do Esmeralda, e esse trabalho do Esmeralda, ele é entregue para o Mestra, que é a mesa de trabalho, que é o sistema onde o nosso servidor da área técnica de fiscalização tem acesso para executar as demais atividades. Então, no Mestra, que é o acrônimo de mesa de trabalho, a gente trouxe aqui algumas características principais do sistema. Dentro da mesa de trabalho, o auditor tem acesso e ele também pode fazer críticas ao relatório que foi produzido pelo Esmeralda. Então, o Esmeralda gera um relatório de críticas e dentro do Mestra, o nosso auditor pode fazer críticas, fazer apontamento em busca, a fim de deixar aquela análise completa. Feita a análise pelo robô, ele tem a análise humana após para os casos onde foram selecionados. No Mestra, ele também tem acesso a dashboards, informações mais gerais, como eu havia dito, e relatórios que são utilizados para embasar as atividades de auditoria. Dentro do Mestra, ele também tem o gerenciamento do fluxo das atividades de fiscalização Então, aqui dentro, o gestor da área de fiscalização pode fazer distribuição de atividades, acompanhar o andamento dessas atividades. Essas atividades podem ser marcadas como, a partir do status em que ela está sendo desenvolvida, conforme a fiscalização humana vai avançando, isso tudo vai sendo registrado dentro do Mestra, a fim de produzir depois um relatório que no futuro nós vamos integrar com o nosso processo eletrônico. Então, nós teremos um caminho, onde o nosso gestor presta contas ao tribunal, o robô faz uma verificação, identificando uma eventual irregularidade ou eventuais irregularidades, ele entrega isso para o Mestra e o nosso auditor, utilizando o Mestra, finaliza o relatório da análise sobre aquela situação e abre um processo eletrônico que vai receber o trâmite interno aqui no tribunal, passando pelas áreas que foram indevidas e chegando aos órgãos para que esteja julgado. Essa foi uma breve apresentação dos sistemas que compõem a plataforma de análise automatizada de licitações e contratos. Nós, da Superintendência de Informática aqui do TCM Goiás, nos colocamos à disposição para quem quiser informações e esclarecimentos adicionais. Algumas informações estão disponíveis no nosso site. Você também pode acompanhar o tribunal pelas redes sociais. O tribunal agradece a todos e muito obrigado. Obrigado.